O Dia Nacional da Adoção, data é festejada aqui em Brasília, vamos ver com Ana Azevedo. Praça dos Três Poderes, gente, música, movimento, união, a dança em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. Em vários estados, em vários lugares está sendo celebrado, está sendo comemorado. E Brasília está fazendo, inovando com uma dança circular no centro político de Brasília. Uma festa pra família, pais e filhos adotivos, crianças, adolescentes, jovens, Marcos se orgulha de ter um novo lar. É o mesmo amor, é o mesmo carinho, entendeu? Independente se é biológico, independente se é adotivo, o importante é o amor e o respeito para o menino, a menina, que for adotado, que for adotado. De acordo com a vice-presidente da ONG, hoje no DF existem mais pretendentes à adoção do que crianças disponíveis. No DF há 460 crianças e adolescentes acolhidos, dos quais somente 125 estão disponíveis para adoção. E esses 125 representam em sua maioria adolescentes, maiores de 12 anos, e nós temos quase 300 postulantes à adoção. O advogado Paulo acabou de entrar na lista para adotar uma criança, só que no caso dele, tudo indica que vai ser bem complicado. Ele quer uma criança indígena. Nós escolhemos, então, uma criança indígena, já que nós temos uma prática cultural nociva no país, algumas tribos, que quando a mãe está grávida de gêmeos, a primeira criança é o espírito do bem e a segunda criança é o espírito do mal. E essa criança é enterrada viva. Então essa criança excluída da comunidade indígena é o nosso foco para uma futura adoção. A vontade de ter um filho somada à demora de conseguir adotar um estimula, em alguns casos, uma prática ilegal. A adoção à brasileira, quando o casal ou a pessoa registra em cartório a criança como se fosse sua. Márcia até pensou em fazer isso, mas sabe que não vale a pena. É realmente demorado, né? Mas a gente esperou e deu certo. E falando em amor, o que dizer de Pedro Henrique? Ele foi adotado aos dois anos. E é só elogios à mãe. Se eu não tivesse sido adotado pela minha mãe, eu nunca teria essa vida que agora eu tenho, uma casa, uma família. E eu sempre agradeço por Deus por isso. É muita emoção. Eu só tenho a agradecer, ter esses dois filhos maravilhosos, que Deus me deu essa bênção, de poder realmente exercer essa mão materna. Eu fico muito feliz.